A primeira contratação do Silvinho, essa é a grande questão da falta de entendimento do Roberto de Andrade, do Iri, do Alessandro. Quer dizer, eu vou em cima do Renato Gaúcho, vou em cima do melhor. Aí depois eu vou em cima de um cara que não foi treinador, foi só um treinador em um time, ficou três jogos, ganhou três jogos. Aí você coloca assim, ah, mas ele jogou no Corinthians, ele é ex-jogador. Então se fosse para colocar um ex-jogador, coloca o Marcelinho Carioca, bota o Casagrande, bota o Chicão. Aí você vai com o Silvinho, mas o Silvinho é porque ele é treinador, não é porque ele é amigo do Roberto de Andrade e do Alessandro, o Idodo Gaspar. Esse é o grande problema do Corinthians, sacou? Você vai em cima do Renato, que está para ir para a seleção brasileira, para o Flamengo. Aí depois não, aí não dá o Renato, aí você toma não do Renato, toma não do Aguirre, que é um treinador meia-culhé. Aí você pega e traz o Silvinho. Para disputar um clube brasileiro, você não pode mandar o treinador embora. Não, pode um só, mas aí pode fazer o acordo. Não foi mandado embora, ele pediu demissão. Entendeu? Eu não quero criticar o Silvinho, acho que a gente tem que dar tempo para ele. A única coisa que eu acho que tem que fazer é isso.